Se os nossos espíritos são fragmentos criados por Deus, por que escolhemos sair de onde estávamos para encarnar aqui na Terra? Somente experienciando a matéria, a densidade aqui na terceira dimensão, principalmente aqui no primeiro anel da Terra, nós conseguiríamos sentir e despertar 100% das emoções e é esta experiência emocional que iria impulsionar nossa consciência para o desenvolvimento da nossa alma, do nosso espírito, para que a gente pudesse nos tornar deuses criadores um dia. Quando estávamos em dimensões superiores, nós estávamos numa frequência primordial, num estado de consciência pós-criação. Mesmo estando muito próximos de Deus, vamos dizer assim, acima da membrana, possivelmente, nós não iríamos evoluir. Nós tínhamos que passar pela experiência, na densidade, no contraste do estado original que nós estávamos. Então, vivenciando a materialidade, nós iríamos passar por um atrito, como se fosse um choque de consciência, e através da experiência emocional, física, nós teríamos o impulso evolutivo para transcender o estado que nós estávamos antes de descer aqui. Então, nossa descida tem vários fatores. O principal fator é a evolução consciencial e o desenvolvimento dimensional para que a gente possa se tornar seres universais, criadores, assim como aqueles que nos criaram e estão em níveis superiores. Para que a gente possa chegar nessa formação, ou melhor, ganharmos o diploma, né? Desta evolução, neste universo que nós estamos e fomos criados, nós temos que passar pela experiência. Nós tivemos que descer e experimentar a criação. Por isso que nós estamos aqui. Somente assim existe a evolução. Então, por mais que a gente não entenda o plano divino para a humanidade, para todos os seres viventes, aqui no nosso sistema Terra, tudo isso tem uma razão. Tudo isso tem uma possibilidade evolutiva por trás. E nós não enxergamos ainda. Porque nós não estamos compreendendo e vendo o quadro total. Nós estamos vendo apenas uma peça. Não entendemos o que está acontecendo porque a gente não está no nível superior. Mas um dia, com certeza, iremos entender todo este contexto, né? E o porquê estávamos aqui, de onde viemos e para onde estamos indo, né? Este é o objetivo final de toda a nossa evolução aqui na Terra.